Ô Diogão, este Helio Natalio foi preso aqui em Londrina com apoio de policiais civis lá do Gói, de São Paulo, a Varé, e também o pessoal da nossa décima subdivisão. Coloca no ar. O Luiz Antônio dos Santos foi preso por policiais de São Paulo com apoio de policiais civis aqui de Londrina, da décima STP. Olha só todo o material que foi encontrado. São cheques, são documentos falsificados, cartões também, também notebooks e também outros objetos que foram encontrados na casa dele, no residencial Quadra Norte. Inclusive, esse material aqui, né, viu, assim, papel, né, pra falsificar documentos e talões de cheques também. O rapaz foi trazido aqui para a décima subdivisão policial, é empresário aqui em Londrina, mas acabou sendo autuado em flagrante por estelionato. Essa pessoa já agia há muitos anos e sempre trabalhando, né, com bastante intensidade, como a estelionatária da cidade, moradora na cidade de Avaria. A estelionatária, né, que não só mexia com essa questão de venda de cheques, mas com outros crimes relacionados a estelionato, como venda de diplomas falsos. É, arrumava documentos também falsificados para a prática de outros crimes de estelionato. E lá envolvia praticamente toda a sua família. Portanto, lá na cidade de Avaria, está presa, né, essa estelionatária, esposo, filho, enfim, todo mundo preso. E esse cidadão, esse rapaz, que nós não sabemos se chama Luiz, Pedro, Francisco, né, que tem quatro CPF, quatro títulos de eleitores, era o mentor, era o mentor intelectual, né, de vários crimes de estelionato, né, mas o forte dele mesmo era vender esse papel, né, cheque para que outros praticassem esse tipo de crime, principalmente no estado de São Paulo. É uma pessoa que, é uma operação que está transcorrendo desde 2014, pode-se ter uma ideia disso. Então, desde 2014, ele já vem já praticando esse tipo de crime. E com certeza, né, aqui também na cidade de Lula...